E televidente, essa aqui é a edição de Glamour, que nós apresentamos aqui na Classics Restaurant, situada em Livingstone Resort, na Yantil. Nós fazemos gravação de hora e na tarde, e vou para tomar nota com o ambiente de hora e na tarde também, aqui na Classics Restaurant. Acorda que nós abri forno e na gente para o breakfast, seguida e depois na tarde, para o lunch, na hora e na tarde, vou para o snack plato, vou para o drink, vou para o cocktail. E a partir da noite também, nós temos dinner. Riba já a luna e a fonte de noite, que já nos mostramos o ambiente da Akina Classics. E vamos lá também, o ambiente de happy hour, riba já a viernes, Akina Classics, situada em Livingstone Resort. Aqui na Yantil. E está agora para nós mostrarmos moda e belleza de cabeça de pia e também de acerca. É moda? Está de Milan Fashion. Vamos acabar. Agora nós estamos um pouco mais de estilo de vacância, nós blusas, nós estamos um pouco atrevidos, nós estamos abrindo de lante, nós vamos acompanhar com o sofá rancho, nós vamos vestir com um jeans de Riquart, e agora, para o change, nós temos uma sandália placa, mais bonita, mas com as pedras de riqueza. Nós estamos vestidos completos ao estilo de Milan Fashion, que sempre tem um acessório muito bonito, de maneira rancida, a parte com a nossa luz, tem um diferente rancida, com um diferente color de pedra. Nós estamos em Milan Fashion, nós estamos em Milan Fashion, nós estamos em Maduro Strat Punda, mas nós nos acordamos com o Milan Fashion, com um grande grande de outra banda também. E agora nós temos um look de vacância, mas também se enquadra com o look de cabelo. Nós estamos em Adelaida Fashion, tem um look de cabelo, um look de cabelo, mas não se faz cabelo com um look, se abri, se vai com o look de cabelo, mas não é muito de vacância. Acordo com Adelaida, tem um únicamente para feio, para corta, mas também um bom tratamento, e se você tem um look de cabelo, 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 tem um look de Adelaida Fashion. E aí você tem um look de cabelo, você tem um look de cabelo, que é uma marca de ruxa, você tem um look que você usa em Sulaikas. Você pode comprar um colô de Olho, você tem uma marcha para o mesmo, você tem um look de cabelo, você tem um pouco de cabelo, você tem um look de cabelo, você tem um look de cabelo, tanto de mão como de pia. Sulaikas tem um 747, 339, ele está no número de telefone. Você tem um look de cabelo, para dia, para tarde, para noite, Takeda, reflão De Breymar Egesis Aventa que é mais suave Nosso dia, nosso ambiente de vacância E tu és aqui por Agora você também escolhe para maquiar Com o reflão de Breymar Egesis E por último Coda, cuida e cabelo Nosso trabalho em la mão Nosso canopio de sol e dia Dê o seu melhor produto Esse produto De Interalfa Que está em turco, se está aqui Dê o stock e corda Lá gás, um análise de cabelo também Para usar o tipo de produto Para o bom tipo de cabelo Nós estamos contentos Para apresentar outra edição de Glamour Aqui na Classics Restaurant Nós também tomamos Um par de semanas de vacância Dê o gesto, nós estamos aqui Para apresentar tudo o que está Falando lá, moda e beleza Dê o Glamour